Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do Kod aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs, gurizada. Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui. O dogs tem que vir na cesta básica, gurizada. Que depende aí da nossa sorte e não da nossa habilidade, beleza? E hoje galera, como no último vídeo eu falei pra vocês se bater esses 400 likes, teria duas gameplay hoje. Então eu terei duas gameplay. E dessa vez eu vou jogar duas partidas de Free For All, cara. Pra quem se lembra lá do Em Busca do Enxame, cara. A antecessora dessa série foi no Free For All que a gente pegou o Enxame. Então vamos tentar hoje aqui pegar o dogs no Free For All também, beleza? Essa vai ser a nossa classe aqui. Eu só vou botar outra camuflagem. Eu vou colocar essa camuflagem aqui bem armado. Esse trick vai ser isso aqui mesmo. Então eu vou dar dois leves segundinhos aí até achar a partida e já volta, aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa. High, jacked contra todos. Bora lá, galera, ver o que a gente vai conseguir arrumar. Vamos ver se a gente tá com sorte. Nos últimos episódios tem vindo coisa boa, velho. Stealth Shopper, Vant de Escolta. O bagulho tá ficando bom, velho. Vamos ver se hoje aqui no Free For All a gente tem a sorte de pegar o dogs, cara. Nasci num lugar bom pra caramba aqui. Já vamos pegar aquele primeiro cara que vai nascer aqui? Ah, seu safado. Sabia que tu ia nascer aí, cara. Morre. Aqui é um bom lugar pra ficar controlando o respawn. Mas eu não vou ficar aqui pra vocês não falar que eu tô camperando, né, galera? Ah, só foi isso aí que eu morro nas costas, né? É impressionante, cara. Free For All, mano, tu tem que controlar uma área, cara. Porque se tu não controlar uma área, tu morre nas costas que nem eu fiz, velho. Ai! Nossa, eu matei esse cara aqui agora que nem eu acreditei. Beleza. Ah, velho. Agora foi mentira, cara. O cara me matou de vector. Eu meti bala. Ai, 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 não. Ah, aquele cara vai ficar lá onde eu fico também, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. Não começamos tão bem aqui. Já morri quatro vezes. Olha esses caras, velho. Tá foda, hein, galera. Não começamos muito bem aqui. Vou ter que jogar do meu jeito, cara. Às vezes eu jogo pra não tentar camperar, pra vocês não falarem nada. Granada, corre! Só que o Free For All tem que dar uma segurada no respawn. Senão não dá, velho. Morre aí, cara. Já matou duas vezes. Tá bom, né? Pensei que tinha visto um cara ali. Tem um cara aqui, ó. Beleza, peguei o primeiro. Beleza, vamos soltar aqui. Solta o EV também. Vamos com calma, vamos recarregar. Soltar o primeiro car package aqui. Esperar o EV atualizar. Ele tá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar outro aqui logo em seguida já, galera. Tentar pegar outro logo aqui. Missile Hellstorm, cara. Olha, velho. Stealth Shopper de novo, cara. O que que tá acontecendo, mano? Não é possível, cara. Eu sou o rei do Stealth Shopper no car package, cara. Ó, mais um. Vamos lá, mais um, velho. Mais um, cara. Minha mira tá uma bosta. Já era, não vou pegar mais um porque eu tô sem bala. Vou ter que dar uma... Uma camperada. Vamos ver se eu pego esse cara aqui que tá com dano. Aqui tem uma muniçãozinha. Vamos dar uma camperadinha aqui. Ver se o Stealth Shopper mata alguém. Ele tá aqui. Olha lá. É tu mesmo, filho. É tu mesmo. Boa. Pegamos mais um. Peguei medalha de 10. Não, não, não. Tô com 5 balas. Preciso de arma. Peguei a Vector aqui. Vai lá, me salva aí. Vamos tocar aqui o negócio. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, eu não gosto de jogar nesse MG, cara. Eu até jogava antes, quando minha mira era melhor. Agora é uma porcaria. Tem ninguém aqui. Veio o EV. Outro Stealth Shopper, cara. O que que tá acontecendo, mano? Não é possível, cara. No episódio passado veio Stealth Shopper. E o Vant de escolta, mano. Morre. Cara, eu tô pegando Stealth Shopper pra caralho. Esse Carpackage, cara. O que que tá acontecendo, velho? Não é possível, mano. Ah, eu queria pegar aquele vagabundo ali, cara. Deixa eu ver se eu tenho arma na minha. Ah, tem. Tenho bala aqui. Aqui é melhor de matar, né? Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar mais um. Mais um, mais um. Peguei medalha de 15. Soltei o Stealth Shopper ali. Que era pra ter soltado o Carpackage. Vamos recarregar. E a gente vai ficar só aqui. Ai, meu Deus. Pode vir. Vem pela frente. Se ele vir por trás... Ah! Desgraçado, cara. Veio nas costas. Pensei que ele ia vir na frente. O guardião. Esse maluco toca a flecha e vem matar o cara. Acho que é o bonzão, né? Ah, desgraçado. Ele deu respawn na minha frente. Vai roubar meu Carpackage, cara. Não. Filha da mãe. Sai daí, cara. Vamos lá, galera. Tentar pegar o último aqui, mano. Aqui tá bom esse respawn aqui, cara. Morri. Nossa, velho. Mas já valeu o seu like, galera. Veio dois, cara. Dois Stealth Shopper. Esse lixo tá campeirando de 12. Desgraçado. Cadê o cara? Matei. Beleza. Bom, o negócio é nós ir pra segunda partida. Morri mais uma. Essa primeira já valeu, cara. Boa. Peguei a Final Kill aqui. 30 barra 9. Então vamos lá, galera. Rapidinho. Já vou dar mais um corte. Quando estiver começando a segunda partida aí nós volta. Já valeu o seu like. Vamos tentar bater 400 likes de novo nesse vídeo aqui. Beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada. E agora é no quintal, moleque. Nós vamos trocar de classe. Eu vou jogar agora de MSMC. Pelo menos eu vou tentar, né? Já que eu não gosto muito de SMG. Então bora lá, né, galera. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Pegar aquele primeiro cara que vai vir aqui. Ai. Matei. Beleza. Ai. Nossa, que eu matei esse cara, velho. Será que ele vai nascer aqui? Opa. Ai, não, não, não. Ah, velho. Cara, re-hatchei demais. Beleza. Double killzinho aqui. Ah, não. Nook tá muito frenético pra pegar a Car Package, cara. Pode vir. Beleza. Vamos tentar controlar o respawn aqui, então, ó. Aqui é um bom lugar de controlar o respawn. Ó, o cara vem na minha frente. Meu Deus. Vamos ver se ele vai vir aqui. Sabia que ia nascer um arrombado aqui. Tem um cara me chamando ali. É nóis. Mas eu tô gravando, velho. Não mata não. Me grudou. Não. Ah, o cara me grudou o Car Package. O Car Package não. Uh, a Sentex, cara. Soltou o vante de resposta. Matei. Eu não sei se é o host, cara, mas é... A SMG tá matando boa aqui, velho. Salva ali pro pau de mel, cara. Mas eu tô gravando, mano. Olha, cara. Vissate, cara. Eu tô com muita sorte, mano. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, mano? Ai, meu Deus. Ah, não. O que que é isso? Ah... Ih, cara. Eu tô perdendo, velho. Cara, tem um cara que tá matando pra porra aí, hein. Morre. Ah, não, velho. O que que é isso, mano? A minha mira com SMG é muito ruim, cara. Meu Deus, meu Deus. Calma. Calma, morre. Meu Deus. Eu tô com o bissate. Não posso perder. Não consegui matar, mano. Tá dando umas lagadinhas aqui que, meu Deus do céu, o cara tá osso. Olha, olha. Vocês tão vendo que tá lagado? Agora vocês puderam ver, né? O cara travou no ar, velho. Vamos matar esse cara aqui. Vamos tentar pegar mais um, velho. E tem que ser rápido aqui. Não podemos perder muito tempo. O maluco tomou uns tiros, nem veio pra cima. Beleza. Vamos lá que o meu bissate tá acabando. O bissate acabou já. Agora a gente pegou o bissate de pobre aqui. Já veio o cara correndo aqui. Vamos dar uma acalmada. Beleza. Foi mais um. Vai nascer aqui. Não nasceu, mas ele tá aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Olha isso. Que bug. Meu Deus. Morri. Puta que eu parei. Pelo menos eu peguei mais um, velho. Vamos soltar aqui mesmo. E vamos camperar atrás desse carro aqui pra gente não perder o nosso carpecadinho, né? Cara, esse cara aí tá matando, hein, filhão. Tá 19 a 21 e eu não tô matando. Pô, cu. Será que ele tá camperando lá em cima? Vamos antes de resposta. Cara, não, meu Deus. Morri, velho. Não acredito. Já roubaram. Caralho, já roubaram, velho. Acho que nem vai dar pra pegar mais nenhum, hein. Caralho, já roubaram o meu carpecadinho. Será que esse cara tá camperando aqui em cima? É isso mesmo, Arnaldo? Corre. Corre que deu merda. Vamos ver se ele vai vir subindo aqui, correndo. Beleza, matei. Tem um cara aqui. Vai, falta mais esse kill aqui só, cara. Peguei mais um. Vamos dar uma camperada e soltar aqui, ó. O negócio é soltar os carpecadinho. Vamos ver o que vai cair. Eu vou ficar camperando aqui, galera. Senão eu vou matar e vai acabar a partida. Soltar o EV aqui porque acho que já vai acabar essa bosta. Guardião de novo. Roubaram uma, a gente pega a outra. Vamos lá, caralho. Meu Deus. Vamos acabar a partida com isso aqui. Não vai dar pra pegar mais nenhum mesmo. Vambora. Cadê? Meu Deus, que mira ruim. Que isso? Morre. É o último. Quem que vai ser? Vai nascer aqui, ó. Nasceu. Não. Minha mira é muito ruim com isso, velho. Eu não posso mirar, caralho. Ah, nasci com o cara ali, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação. Vamos lá, vou tentar a varada. Meu Deus. Do vídeo do canal. Me deixam comentários achando desse episódio. Velho, o rei do Stealth Shopper no Carpecadinho, cara. Veio dois, mano. Na mesma partida, velho. Caracoles. Então é isso aí, galera. Vamos tentar bater 400 likes aí nesse vídeo. Vou ficar muito feliz se nós conseguimos bater os 400 likes. Talvez hoje tenha outro vídeo, se já não teve, do nosso MTC. Caso não tenha, amanhã talvez tenha aí no canal. Beleza? Então é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui! Fui! Fui!